Estas são imagens de Mayra Silva, quando ainda era ginasta da equipe brasileira. Na trave se sentia em casa, mas isso foi antes de sofrer uma contusão no ombro. Parece que faz muito tempo, mas não faz não. Ela só tem 17 anos e resolveu dar a volta por cima, literalmente. A menina de Presidente Prudente agora é uma atleta promissora do salto com vara. O que é mais gostoso? A ginástica ou a quem? O atletismo com certeza. O técnico Dino acredita no potencial de Mayra. Explica porque tanta gente da ginástica está indo para o salto, depois do sucesso de Fabiana Murher, que também foi ginasta. É, não sei se é moda, mas o pessoal que não está se dando muito bem em ginástica, que está vendo que não vai ser um atleta de ponta em ginástica, está arriscando a vir para o atletismo e geralmente a gente está em tempo, principalmente as meninas, a gente tem que trabalhar com elas para fazer salto com vara. Bom, é a realidade, ela estava com depressão, ela estava com o ombro estourado, estava meio que abandonada pela confederação de ginástica. Se ela estivesse na ginástica até hoje? Eu acho que ela não teria conseguido continuar na ginástica. Ela mesmo fala que ela não teria continuado, por causa da contusão dela. Pelo que ela falou, eu não posso falar o que acontece lá, mas pelo que ela me passou, eles não teriam dado um tempo para ela se recuperar. Porque eles falam que, às vezes o atleta está simulando uma contusão e a lesão dela era bem grave, a gente tentou colocar ela para saltar no início e ela não conseguia ficar suspensa no braço de maneira alguma. E aí ela fez o tratamento aqui? Fez um tratamento aqui na filoterapia da Unesp. Um trabalho, por sinal, muito bom com o Marcelo, que até foi filoterapeuta da Seleção Brasileira de Atletismo. Então ele tem uma experiência muito grande, conseguiu recuperar o ombro dela. E depois de mais ou menos um ano trabalhando o ombro dela na filoterapia e a gente trabalhando aqui a parte de corrida dela na pista, a gente iniciou ela no salto com vara e daí veio essa evolução rápida. Antes de descobrir o atletismo e recomeçar, Mayra passou por maus bocados. A menina que era promessa da ginástica deixou o Centro de Excelência de Curitiba para engordar 20 quilos. Tempos difíceis. E o arcoxa era a bala para a gente, né? A gente estava com dor tomar arcoxa, estar com isso tomar arcoxa. Vocês iam e vocês compravam? É. Ou porque às vezes, tipo assim, a gente já sentia uma dor, a gente já disse, ah, tomar arcoxa. Porque os fisioterapeutas lá, o médico sempre dava. Eles receitavam? Sim. Mas o namba sabia que vocês tomavam diretão? Não sei, isso eu não sei. Porque, tipo assim, tudo a gente passava pelo namba, né? Então a gente sempre tinha arcoxa guardado, que ele sempre deixava de monte para a gente. Claro que as lembranças da ginástica ainda estão vivas. Umas machucam, outras não. Foram muitas medalhas e dores. Uma luta acompanhada por toda a família. Com muita torcida, principalmente dos seus bisavós. Com licença. Bem, favor. Bom? Bem, favor. Bom? Nada como um quintal, né? Gostoso desse aqui para contar a sua história na ginástica, né? Aí tem muito suor, muito sacrifício, muita medalha, né? Nossa, muita medalha aqui tem. De anos, de anos, dez anos de ginástica, né? Sua primeira medalha, você lembra? Minha primeira medalha, ela é muito pequenininha. Mas nem sei onde ela está aqui. Mas está aí. Mas está aqui. Tem que guardar, né? Ó, foi essa daqui. Essa daí, onde foi? Foi aqui em Londrina. Foi em Londrina, uma competição. Todo mundo ganhava medalha. E aí, o que aconteceu? Você parou com a ginástica? Como é que foi isso? Então, começou quando a gente estava treinando dois períodos até no sábado. A gente começou a treinar dois períodos no sábado. E a gente já estava exausta, cansada já. A gente não aguentava mais treinar, né? Foi quando eu escapei da paralela, fazendo um exercício. Você tapou aí, soltou a mão. Soltou, minha mão soltou. E eu fui para cair de cabeça. Aí eu coloquei meu braço. Você ia cair de cabeça? Ia cair de cabeça no foço. Aí eu coloquei meu braço. Foi onde eu luxei o meu ombro. Aí eu luxei, voltei a treinar. Desde aí não parou de doer mais. Não parou. Foi em fevereiro. Não parou mais de doer. Aí, quando foi em brasileiro de Goiânia, não aguentei competir direito. Três fatos Mayra não vai esquecer. Nunca. A contusão no ombro. Uma pergunta de Eliane Martins se ela queria viajar para o Canadá, mesmo contundida. E o dia que deixou suas amigas em Curitiba. O doutor Mário Namba falou que você precisava operar o ombro. E a Eliane propôs de você ou operar ou ir para o Canadá. Quer dizer, se ia para o Canadá, você ia competir? Ia competir. Mas como é que você ia competir com o ombro que precisava ser operado? Não sei. Eles falaram que ia fazer, tipo, uma incisão aqui, que eu não ia sentir dor na hora, alguma coisa assim. Quem falou isso para você? A Eliane falou isso? Com o Namba, tinha falado para ela. Quem falou isso para ela? Aí você competia no Canadá, aí depois voltava. Aí eu operava. E aí você falou que não iria? Eu falei que não iria, que eu queria operar. Isso foi em que ano, em que mês? Você lembra? Não lembro bem certo. Não vou lembrar. Bom, mas aconteceu isso daí, aí você pegou, operou. Operou, engordou, obviamente, né? Parou com o treinamento. E aí se sentiu desestimulado. Aí você pediu para parar. Aí você veio embora, eles te mandaram embora? Não. Aí, antes da gente entrar de férias, a Eliane fez uma reunião com todo mundo e falou que ela queria saber quem queria sair, quem queria sair, quem ia ficar. Ela ficou até surpresa, assim, porque eu não esperava isso de mim. Eu acho que ninguém esperava. Porque, realmente, eu era boa assim na ginástica. Eu não aguentava mais aquela pressão, não aguentava mais o treino. Eu não gostava mais de treinar ginástica. Eu ia por obrigação, entendeu? Porque treinar mesmo, eu não gostava mais. Foi bom para a Maia. Está mais feliz com Brenda e Madonna. Está mais feliz em casa. E com o seu novo esporte. Agora já tem medalha no atletismo também, né? Aqui, ó. Daqui do que que é? É o brasileiro, praia grande. Ah, como é o brasileiro? Menores. Ela já salta 3 metros e 10. É só esperar.